Iniciando a comparação, o Philco Hitmax é um smartphone 4G Dual Chip com 15,5 cm de altura, 7,5 de largura e 1 cm de espessura. Por sua vez, o Moto G8 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o Hitmax tem tela infinita de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Moto G8, temos o Display Max Vision de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Hitmax, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Moto G8 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 16, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Hitmax foi lançado com sistema Android 10 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Moto G8 também vem com Android 10 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Hitmax tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 128 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Moto G8 conta também com bateria 4.000, mas seu armazenamento é de 64 GB. Expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Hitmax são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. E os destaques finais do Moto G8 são as câmeras com inteligência artificial e foco a laser. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.